Amando pessoas e cuidando bem delas. Glória a Deus, que bom estarmos aqui. Me sinto meio ameaçado. Que bom estarmos aqui novamente, na verdade. Nós estivemos no ano passado aqui na conferência de Cachoeirinha. E foi obviamente uma grata surpresa de me convidarem de novo. E parece que gostaram então da última vez. E eu espero que o Espírito Santo também vai nos abençoar nesse tempo que nós estamos aqui juntos. Amém? Deixa eu me apresentar um pouco melhor, porque o pastor Domingos, a gente está se conhecendo aos poucos. De novo, não vai dar para se conhecer muito, porque ele já está indo embora. Mas eu não sou bobo, já agendei para o ano que vem estar lá junto conosco, lá em Cabo Frio. Então a gente lá vai se conhecer, vou segurar ele, vai estar na minha terra, vai ter para onde correr. Meu nome é Ralf, eu não sou brasileiro, o pastor Domingos falou. Eu nasci, na verdade, na Alemanha. Meu pai é alemão, minha mãe é suíça. Mas uma semana depois que eu nasci, nós fomos para a Suíça. E ali que eu me formei, me criei, até os 22 anos. Depois eu vim para o Brasil como missionário para trabalhar com crianças de rua, no Rio de Janeiro. Eu saí da Suíça para morar na favela do Chacrinha, no Rio de Janeiro, na Missão. E ali eu conheci a minha, agora, esposa. Sou casado há quase 18 anos. Não temos filhos ainda, apesar que eu acredito em todo o meu coração que a minha filha já nasceu. Eu não conheço ainda, porque estamos na fila de adoção nacional e já já a nossa filha estará junto conosco, em nome de Jesus. Então, há uma curiosidade. Olha, eu sou alemão, hoje eu sou pastor, então sou um legítimo pastor alemão. E por cima ainda, meu nome aqui no Brasil é nome de cachorro, viu? Outro dia eu estava chegando, outro dia, muitos anos atrás. Estava chegando em casa e lá no Rio de Janeiro, ainda morava ali. Uma mulher estava, estou chegando, já à tarde da noite, talvez 11 e pouco da noite. A rua estava vazia e uma mulher no meio da rua me chamando. O Ralf, vem cá. Olhei assim, conheço, esquisito, né? Uma mulher me chamando. Fingi que eu não estava, nem não era comigo, mas não tinha muita opção. A gente era os únicos na rua. Ela falou, ô Ralf, vem. Deus tem senso de humor. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Deus tem senso de humor. Quando eu estou com pessoas tão especiais como eu estou aqui, pastores, vários pastores que já tivemos na igreja desses pastores ministrando, eu sei que nós temos aqui grandes pastores, grandes líderes, grandes pais de multidões. E eu estar aqui em cima não é uma piada, viu? Mas é porque Deus tem humor. Eu, desde enquanto, fico rindo com Deus. Eu acho que Deus não... Ele fica sorrindo para nós, mas desde enquanto Ele também fica rindo junto conosco, viu? Nosso Deus, Ele se alegra, né? Nós ouvimos agora o pastor Domingos falando. Eu acredito que Jesus também muitas vezes deu um tapa nas costas dos discípulos, riu com Ele, sabe? Contou umas piadas saudáveis. Então, o meu relacionamento com Deus é assim. Eu acredito que Deus se alegra sobre minha vida, sobre sua vida em nome de Jesus. E, desde enquanto, dá umas boas risadas. Quantos aqui já deram motivo para Deus rir? E não de você, mas junto com você na sua vida, né? Assim, eu, claro, assim de uma forma muito simples, mas eu acho que Deus, Deus, desde enquanto, reúne a turma dEle e fala, gente, olha só o Ralf que está fazendo. É demais! E ele fica rindo e, muitas vezes, vindo em socorro, né? Porque ele vê que a gente está fazendo uma besteira nas melhores intenções do coração. Ele falou, opa, deixa enviar as hostes celestiais para ajudar esse camarada, porque o coração está no lugar certo. Queridos, eu estou bem diferente do pastor Domingos. O pastor Domingos é muito elegante, muito assim. E, não que eu não sou elegante, mas, eu sou diferente. E o bom é o seguinte, a multiforme e sabedoria de Deus, ela se manifesta através da igreja. Não é de uma igreja, é através de um monte de gente que é apaixonado por Jesus. Eu já conheci cada maluco apaixonado por Jesus, que faz coisas que eu jamais faria. Mas é através da igreja que Deus manifesta a multiforme e sabedoria de Deus. Amém? Quantos estão manifestando a multiforme e sabedoria de Deus? Através da sua igreja local, aonde você congrega, aonde você pastoreia. Mas nós somos um corpo só, e todos nós, no meio da igreja, Jesus se manifesta. Deixa eu lhe falar uma coisa. Nós trabalhamos no MDA faz 14 anos agora, vai fazer em agosto. Nós fomos em Santarém em 2000. O pastor Domingos falou, hoje eu pastorei na comunidade evangélica cristã de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Uma cidade linda. Meu discipulador é o apóstolo Ari Caetano, do nascimento. Pastor da comunidade evangélica da Vila da Penha. Talvez você já ouviu, por causa dos louvores, do louvor. Quem é da antiga ali vai lembrar dessa igreja. Ele hoje é vice-presidente da associação do MDA. Então, abaixo dele, nós estamos hoje ministrando e liderando. Tem sido uma bênção. Nós temos um ministério apostólico, e não me entenda mal, o ministério apostólico, ele hoje é encarado como algo acima de pastor, mas, biblicamente, não é bem isso. Apostólico, eu digo que nós fundamos igrejas, nós estabelecemos igrejas, e uma vez estabelecida essa igreja, nós levantamos acampamento e vamos para outro lugar. Onde nós estamos hoje, eu não tenho esses números tão impressionantes quanto o pastor Domingos para apresentar, mas onde nós estamos hoje, em Cabo Frio, nós estamos com 102 grupos familiares, como nós chamamos lá, células para muitos aqui, grupos pequenos. E glória a Deus por isso, por tudo que Deus tem feito nos últimos sete anos. Nós, já já eu vou falar de uma outra igreja também, que nós fundamos e hoje está caminhando. Normalmente, eu falo muito sobre a atitude do coração. Eu gosto, porque eu creio que na outra mensagem que eu ainda, em nome de Jesus, vou ministrar aqui, a gente vai entrar mais nesse tema. Por quê? O MDA é uma mistura entre duas coisas. É uma estrutura e um conteúdo. E algumas pessoas acham, às vezes, que colocando a igreja em células, em discipulado, vai resolver a questão do crescimento, do avanço. Mas eu sempre falo que o conteúdo, ele é mais importante do que a estrutura. Se os dois andam junto, a sua igreja vai crescer muito em nome de Jesus. Então, eu tenho falado muito sobre a atitude do coração, porque, entendam uma coisa, o MDA, o discipulado um a um, que foi ministrado hoje de manhã aqui, ele potencializa o seu coração, viu, pastor? Isso em todas as áreas, ele projeta o seu coração sobre a igreja. Aquilo que você é, você acaba passando para os seus discípulos, que passam adiante, porque discipulado é transferência de vida. Então, tanto as coisas boas, quanto as coisas que ainda precisam de muito tratamento da parte de Deus, acabam passando para o povo. É verdade que uma lei da liderança que diz que a igreja é um reflexo do pastor. O discipulado um a um, ele potencializa esse princípio de liderança, viu? Então, queridos, sobre tudo, disse o homem mais sábio que o mundo já viu, o rei Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, eu tenho falado muito sobre isso, muito. Sabe por quê? Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu estava outro dia conversando com um pastor, e enquanto eu estava falando, eu me ouvi falando, e eu falei, rapaz, sabe que eu estou falando? Faz sentido. O MDA, ele tem chamado muita atenção ultimamente. O pastor Odilon agora falou aqui, o primeiro congresso tinha vinte e tantas pessoas, a primeira conferência, duzentos, agora quinhentos, agora aqui setecentos. Ontem esse salão estava cheio, cabia oitocentas pessoas aqui. Então, o MDA tem chamado muita atenção, e principalmente por causa do crescimento das igrejas. Mas eu cheguei no MDA, há quatorze anos atrás, ninguém nunca ouviu falar. O meu apóstolo foi lá em Santarém, através de uma igreja nossa em Manaus, e nós estávamos preparados para mudar aqui para Caxias do Sul, para começar uma igreja. E ele falou assim, Ralf, antes que você vá para o Sul, eu quero que você vá para o Norte, para uma cidade chamada Santarém. Até eu, eu peguei um mapa do Brasil, até para achar Santarém foi difícil. Nós fomos pela primeira vez em Santarém, nós pegamos um ônibus, cinquenta e duas horas do rio até Belém. Depois pegamos um barco para ir para Santarém, subindo o rio Amazonas, mais três dias para chegar em Santarém. Sabe por quê? Literalmente, Santarém fica no meio do mato. Nós conhecemos, mas deixa eu lhe falar, o que nos atraiu no MDA, na Igreja da Paz, o pastor Eipe, não foi o crescimento, apesar que a Igreja da Paz Central já era grande, tinha seis mil pessoas, já era uma igreja bem grande. Mas o que nos atraiu, em primeiro lugar, foi o conteúdo da estrutura. E se fala muito hoje em células, em discipulado, mas eu tenho visto, assim, nós temos que falar mais sobre o conteúdo. O que faz a diferença é o conteúdo. Eu gostei do que o pastor Domingos falou, aliás, tudo o que ele falou, mas ele falou um negócio que é verdade. Os budistas fazem discipulado. E fazem bem feito, viu? O que faz a diferença é o conteúdo. Eu falo uma coisa bem radical, mas eu creio que ela é verdadeira. Se uma igreja satânica quer pegar a estrutura do MDA, ela vai funcionar. Células. É mais ou menos o que os grupos terroristas fazem hoje em dia, sabia? Eles têm células, eles têm grupos, eles têm discipulado. Radical. Mas o que faz a diferença? Sempre uso. Olha, o MDA é como esse copo de água. Tem uma estrutura de vidro aqui, mas o que faz a diferença é o conteúdo. Poderia pegar esse copo e encher ele de cachaça, de cerveja, de Coca-Cola. Eu posso encher ele de terra e plantar uma plantinha, se eu quero. Porque é apenas uma estrutura. O que faz a diferença é o conteúdo. Amém, queridos? Creio que você está aqui atrás das duas coisas. Da estrutura e do conteúdo em nome de Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Queridos, eu também não vai ser uma mensagem batista, viu? Eu não tenho 11 pontos, 12, né? Mas eu estou em 6. Eu quero falar sobre 6 características de um líder bem-sucedido. E, obviamente, nós vamos aplicar esses princípios àquilo que nós viemos buscar aqui, que é a visão do MDA. Primeira característica. Queridos, eu tenho viajado bastante, como eu falo, de fato, falo isso de todo o meu coração, eu atribuo tudo isso à graça de Deus. Deus tem um senso de humor muito grande. Olha só, eu vou só te falar, que eu falo isso de todo o coração. Eu não falo isso para, como a gente diz ali no Rio de Janeiro, tirar onda, não. Mas nós temos mais de 200 milhões de brasileiros. Eu não sou brasileiro, eu sou suíço. Minha língua é alemã. Eu falo alemão, o suíço é alemão. Essa é a minha língua materna. O português eu aprendi, principalmente... Aliás, eu aprendi com crianças de rua. Imagina o português que eu aprendi. Depois de um ano, tive que desaprender tudo. Eu percebi que eu estava falando em dez palavras, nove eram palavrões. E eu pensei que eu estava abafando já, né? Já falando português. Mas eu tive uma ótima professora, a minha esposa. É capixaba do interior. Do interior. E depois que você chegou lá, você pega mais uma carroça e vai para o interior. Aí você chega lá. Mas minha esposa é uma benção. Mas... Temos quase mais que 200 milhões de brasileiros. Quantos aqui já ouviram falar de um homem chamado Reinhard Bonkin? Você acredita que esse homem, desde enquanto, vem para o Brasil? E... Por duas vezes, as últimas duas vezes que ele veio, eles me chamaram para traduzir o Bonk. Eu estava lá, do lado do Bonk. O Bonk, eu o conheci na Alemanha ainda, na Suíça, ali pregando. Muito admirável. E ele veio aqui no Brasil. E eu tenho até uma foto no meu celular com ele, porque eu falei, rapaz, tem que registrar isso. Isso só pode. Isso é uma piada. Ei. Muitas graças. Ei. De tantas pessoas capacitadas para traduzir esse homem, eles chamam uma pessoa do Brasil, que não é brasileiro, para traduzir em português para ele. Então, Deus tem muito, muito humor. Mas, queridos, querer e saber aprender. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Tem muito mais para você. Eu tenho viajado tanto. E, às vezes, eu vou a igrejas que o pastor está muito limitado à sua igreja, ao seu bairro, às vezes, à sua cidade. E acha que o mundo se resume àquilo que ele está fazendo ali. E tem pessoas, tem, às vezes, pastores mesmo, que já pararam no tempo, que não estão aprendendo mais. Que bom que você está aqui, fez uma inscrição, fez um investimento, porque você entende que, talvez, ouvindo outras pessoas compartilharem suas experiências, você vai aprender algo, e isso vai reverter em bênção, lá na sua igreja, em nome de Jesus. Mas, queridos, tem líderes que, obviamente, não conscientemente, mas eles pensam assim, não, eu já sei como as coisas funcionam. Ah, esse camarada está falando, mas, sabe, eu não preciso, está muito bem. Queridos, um texto que mexe muito comigo, quando Jesus fala para os discípulos, eu só vou mencionar alguns textos, porque eu estou falando com líderes e pastores, quando Jesus fala para os seus discípulos, ei, gente, levantem os olhos e enxergam, os campos já estão brancos. Um dia, eu estava pensando, por que Jesus fala para os discípulos, levantem os olhos? Para onde esses discípulos estavam olhando, meu Deus? Será que todo mundo andava assim? Ou estavam procurando alguma coisa? Eu tenho um entendimento, que não é muito teológico, mas você vai entender. Eu creio que foi isso mesmo, que Jesus quis dizer. Eu creio que os discípulos estavam olhando para o próprio umbigo, no sentido figurado. Eu, meu ministério, minha igreja, o que Deus quer fazer na minha vida, e Jesus coloca a mão debaixo do queixo deles, e fala, ei, gente, levantem os olhos, enxerguem, existe um mundo em volta de vocês. E, uma primeira característica de um líder de sucesso, você precisa entender, que a poderosa mão de Deus, está agindo sobre a face da terra. A mão de Deus, gente, estão acontecendo coisas impressionantes no mundo hoje. A Globo não vai mostrar, infelizmente a Record não vai mostrar, mas Deus está agindo poderosamente sobre a face da terra. O pastor Eib, nos contou de primeira mão, que vários líderes de mesquitas no mundo muçulmano, estão tendo visões, encontros com o Senhor Jesus, se convertem no quarto deles. Jesus está, literalmente, aparecendo para essas pessoas, não é verdade, pastor Domingos? Às vezes a gente é, aqui, Porto Alegre, eu no meu caso, Cabo Frio, está ruim, está difícil, está brabo. Mas Jesus está, agindo poderosamente, levantem os seus olhos. Então a primeira característica de um líder de sucesso, é querer aprender, levantar os olhos e enxergar, rapaz, Deus está agindo poderosamente. Querido, se você para e pensa o que está acontecendo com a Igreja da Paz em Santarém, isso injeta fé no teu coração? Santarém tem 180 mil habitantes, e 70 mil pessoas dessa cidade são de uma igreja. Agora, Deus não tem filhos prediletos, não é verdade? Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Isso pode acontecer aqui também. E vai acontecer lá em Cabo Frio, aleluia, glória a Deus. Mas, um líder de sucesso, tem uma fome de querer, aprender, sempre. Eu entro num lugar desse, eu entrei aqui, falei, meu Deus, o que é isso? Acho que é uma das igrejas mais chiques aqui, que eu conheço no Brasil. Estrutura excelente, quando eu entrei naquela sala dos preleitores, eu falei, aleluia. Tem gente ali, olha, vocês querem? Poxa, que coisa. E bolinho, e pá, pá, pá. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Igreja de excelência. Eu chego aqui, já fico assim, rapaz, tem que fazer isso lá na nossa igreja também. Já quando eu cheguei aqui ontem no estacionamento, todo mundo de colete, pá, pá, pá. Gente, uma característica de um líder de sucesso, é querer aprender sempre. Sempre. Sempre está lendo um bom livro, sempre está avançando, sempre está indo em algum lugar para aprender. Sabe o que eu descobri, queridos? Que tem pessoas que começam, que um dia, eles mesmos, ou a denominação deles, estavam debaixo de um mover de Deus, um genuíno mover de Deus. Mas esse mover de Deus, depois se acabou tornando uma doutrina, ou até mesmo um ídolo. Isso aconteceu na Bíblia, sabia? Você lembra que houve murmuração no meio do povo de Israel, e a Bíblia diz que Deus mandou, serpentes abrasadoras no meio do povo. E muita gente começou a morrer. Deus tem uma direção para Moisés, Moisés levanta uma serpente de bronce, numa haste, e todo mundo que é picado, olha para aquela semente, é, serpente, e mesmo sendo picado, não vai morrer. Quantos estão lembrados dessa história? Isso veio de Deus ou não veio de Deus? Sim ou não? Sim, era uma direção de Deus. Mas queridos, um dia no meu tempo sozinho com Deus, T.S.D., eu passei por uma passagem em 2ª reis, que um grande rei, que foi mencionado ontem pelo pastor Domingos, que trouxe avivamento para o povo de Judá, chamado Ezequias, ele teve coragem, porque eles pegaram aquela serpente, ainda estava lá, colocaram ela como poste ídolo, estavam adorando e queimando incenso para essa serpente, eles deram até um nome para ela, Neustã. E esse homem, chamado Ezequias, teve a coragem de despedaçar a serpente que Moisés tinha feito. E, queridos, essa serpente passou por muita gente boa. Passou por Samuel, o grande vidente, o grande profeta, passou por Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou por Salomão, o homem mais sábio que o planeta já viu, passou por tantas gerações, mas um homem teve coragem, de falar, chega, o que era mover de Deus no passado, não vai tirar mais o nosso relacionamento vivo com Deus. E ele foi lá, despedaçou aquela serpente. Só que tem denominações, igrejas se comportando desse jeito. Coisas do passado, foi Deus que gerou. Mas, graças a Deus, o nosso Deus está em constante movimento. Os princípios nunca mudam, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas a forma dele fazer as coisas mudam-se. E mudam-se. Tem, pastor, Domingos foi corajoso, de falar da tradição dos gaúchos. Mas, existem tradições em denominações e igrejas, que estão atrapalhando, o que Deus está querendo fazer. Se levantou um ídolo, outro dia eu estive numa igreja, e eu, na maior inocência, a igreja estava cheia, um prédio, uma igreja centenária. O prédio estava cheio, e eu falei assim, Oh, glória a Deus, daqui um pouco, vocês vão ter que construir, derrubar essas paredes, e construir um templo maior. Todo mundo, assim, essas pedras foram colocadas pelo meu avô, e agora vem esse gringo alemão ali, falando que a gente vai ter que derrubar, a igreja só cresce até a parede. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Sabe qual é o limite do crescimento da igreja? Não é a parede, é a mentalidade do pastor. Queridos, a tradição não pode ser mais forte do que o que Deus está querendo fazer. Nós não podemos levantar postes ídolos na nossa igreja, querer aprender sempre. Para terminar esse ponto, deixa eu liberar uma frase para você, que eu gostei muito. Outro dia eu ouvi uma outra frase que eu gostei também. Primeiro eu pensei assim, rapaz, isso é quase uma heresia. Mas depois pensando, é verdade. Olha só, tudo que está na Bíblia, é verdade. Mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Soa meio estranho no nosso ouvido, não é verdade? Tudo que está na Bíblia é verdade, mas nem tudo que é verdade está na Bíblia. Então, olha só, uma verdade que eu vou te falar agora, não é um versículo bíblico, uma pessoa nos Estados Unidos que falou, e falou o seguinte, você será, você é o mesmo hoje que será em cinco anos, exceto por duas coisas, as pessoas que você se associar e os livros que você lê. Isso é uma verdade. não está na Bíblia desse jeito, mas é uma verdade. Você será exatamente a mesma pessoa que você é hoje, daqui a cinco anos, a não ser por pessoas que você se associa e livros que você lê. queridos, pode ir pesquisando na turma do MDA, o pastor Domingos, o pastor Tércio aqui, tantos outros, a coisa mudou, porque eles se associaram, não só a associação do MDA não, mas a pessoas, igrejas que às vezes durante dez anos, trinta anos, caminharam de um jeito, as pessoas começaram a se associar a outras pessoas, no sentido de andar junto, de ouvir, de aprender, e de repente as coisas começaram a mudar. Então, queridos, eu quero te incentivar, um líder de sucesso, ele quer aprender sempre, quer aprender sempre. anota tudo. Eu estava ali só anotando os pontos, porque eu confesso que, hoje meu tablet aqui permite, eu estava gravando a palavra do pastor Domingos. Mas, pode ficar tranquilo, eu não vou reproduzir. Mas é para mim, para mim estudar, porque ali tem tanta riqueza, cada um desse ponto, glória a Deus, eu já tenho doze Tadéis resolvidos que eu vou ministrar, viu? Cada ponto desse aí, é um Tadél. Quanta riqueza! Queridos, eu quero te falar uma coisa. Você lembra quem é o apóstolo Paulo, não lembra? O homem fala o seguinte, ninguém me pregou o Evangelho, eu recebi ele direto de Jesus. Paulo via coisas que só João depois descreve no Apocalipse. Mas esse Paulo é capaz de olhar para as formigas e falar, rapaz, olha só essas formigas, eles não têm chefe, eles não têm comandante, mas cada um faz o que tem que ser feito. Apóstolo Paulo aprendendo com formigas, eu quero aprender sempre. Por onde eu olho, quero aprender. Segunda característica. Eu estou no meio, maioria batista, então talvez esse ponto não seja tão forte para vocês, mas é forte para nós da comunidade. organização. Um bom líder de sucesso é uma pessoa organizada. Queridos, a gente não fala nessas conferências do MDA sobre a organização, mas deixa eu lhe falar uma coisa. Uma igreja no MDA tem uma organização violenta por trás dela. Nós temos 102 células lá, na segunda-feira, aliás, já no domingo à noite, na segunda-feira de manhã, chega na minha mão, 102 relatórios desses grupos familiares, dessas células. Eu faço questão, não é por falta de secretário, essas coisas, eu faço questão de lançar esses relatórios no computador, porque enquanto eu estou lançando, eu estou bem por dentro daquilo que está acontecendo nas minhas células. Eu estou no pulso da igreja. Enquanto eu estou lançando aqui, eu já vou fazendo as minhas anotações. porque na terça-feira eu tenho uma reunião atrás da outra de organização. Nós temos que ser organizados. Nosso alvo é o quê? Ganhar multidões para Jesus e cuidar bem delas. E para cuidar bem de pessoas, nós temos que ser organizados. Eu fui ministrar no retiro de carnaval da Igreja da Paz em Santarém no ano passado. E eu não sou bobo, já que a minha passagem foi paga pela Igreja da Paz, eu pedi para chegar lá uma semana antes. Também porque eu tenho de fato muitos amigos ali. Eu pedi o pastor Geraldo. Eu falei, pastor, eu posso assim penetrar na estrutura da Igreja da Paz? Eu posso ver como funciona o departamento de finanças? Como vocês fazem reuniões? Eu falei, claro, Ralf, sem problema. Eu estava numa reunião na terça-feira no Tadeu, porque quem pensa que o Tadeu é só em cima do pulso, o Tadeu é uma sequência de reuniões que acaba naquela reunião que muitos acham que aquilo é o Tadeu. Então, eu participei de uma reunião de pastores que eles têm toda terça-feira das dez a meio-dia, que na época eles tinham seis mil trezentos e vinte e sete células. Seis mil trezentos e vinte e sete células. Desses seis mil trezentos e vinte e sete relatórios semanais, faltaram trinta e seis. Isso dá menos que cinco por cento. rapaz, eu participei de uma reunião que eu já fiquei assim, que bom, porque era uma reunião de gente, isso não pode acontecer. Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Cada esses trinta e seis relatórios. Eu pensei assim, meu Deus, se na minha igreja cinco por cento, dois relatórios, é, gente, coisa acontece, né? terremoto, tufão, cachorro comeu, sei lá. Mas foi motivo de quase meia hora de reunião sobre trinta e seis relatórios que faltaram. Porque organização, sabe que uma coisa, eu vivo em Cabo Frio, lá tem praia, né? Nós valorizamos muito o mover de Deus e nós dependemos cem por cento do mover de Deus. Nós não podemos fazer nada sem o agir sobrenatural do Espírito Santo. Amém? Mas, o mover de Deus sem organização é como você vai na praia e você pega areia e a areia acaba sumindo na sua mão, você não consegue reter. Nós vivemos vinte anos como comunidade, meu Deus do céu, quem é da antiga sabe os moveres de Deus através da comunidade, as afibóberas da nossa turma também. Muito mover de Deus envia a gente e o anjo e criança sendo batizado no Espírito Santo e papapai você ia lá depois um pouco e pra onde foi se mover? Se perdeu. A organização, queridos, um líder de sucesso, você querido pastor, você precisa se organizar. Quando eu ouço o pastor Domingos falar, meu Deus, quanto ainda preciso aprender sobre organização. Mas eu quero te falar uma coisa, você quer ter sucesso na visão do MDA? Aprenda a se organizar. Isso é fundamental. Eu sei que depois dessa mensagem não vai ter ninguém sapateando aqui cheio do Espírito Santo, mas ouve o que eu estou te falando. Se organiza. relatórios é pensar igual uma galinha fica chocando os ovos assim, eu fico em cima da minha estrutura, orando, Deus me dá sabedoria e vai trocando e vai mudando. Tem gente que fala, não, Deus vai dar graça, pastor, aleluia. E Deus dá graça mesmo. Mas ela acaba se perdendo se não tem um recipiente bem organizado. hoje de manhã de novo eu estava falando do pastor Odilon, pastor Odilon, falando do pastor Domingos, já viu que eu estou virando fã de carteirinho. Atrás do meu cacharro aqui tem uma foto dele. Hoje no café da manhã, a gente estava falando sobre ontem, eu fui muito tocado por essa mensagem, eu fui dormir quase três horas da manhã essa noite, pensando, remoendo, porque foi uma mensagem muito poderosa, viu? Eu vou comprá-la e nós vamos usar ela lá em Cabo Frio para os nossos líderes. Eu estava falando do pastor Odilon, pastor Odilon, eu tenho uma certeza, o maior potencial que o Brasil tem em relação à igreja são as igrejas tradicionais. Tradicionais, eu digo, não assim engessadas, mas tradicionais de muitos anos. Porque quando o Espírito Santo sopra nessas igrejas, se une organização, conhecimento, solidez, como mover de Deus, aí meu irmão, aí as coisas acontecem. Tem muita gente que lê, cheira, mamãe, aleluia, mas depois sem organização a coisa toda se perde. Agora, muitos aqui já tem uma ótima organização e o Espírito Santo vem e sopra. eu vou te falar o que aconteceu comigo quando eu vi o primeiro DVD da Igreja Batista da Lagoinha. Hoje está bem mais moderno, essas coisas assim, mas quantos lembram daqueles primeiros DVDs? Eu toquei dez anos na minha vida numa orquestra, trompete, então conheci aqueles instrumentos, mas eu vi a reação das pessoas vendo aqueles instrumentos. Eu falei, pastor, eu nunca vi na minha vida. Sabe quando eu fui impactado? Quando eu vi aquela turma tocando instrumentos e no meio da música todos fizeram assim. Falei, opa, está aí um segredo. Isso aí não é só mover de Deus, aleluia, glória a Deus. Há uma estrutura poderosa por trás disso. Depois eu ouvi a Ana Paula falar que até o dela é tudo ensaiado. Claro, hoje, por isso eu me refiro aos primeiros, mas a organização e aonde a mover de Deus junto com a organização, o mover fica parado ali. Ele é retido, aleluia, glória a Deus. Quantos querem reter o mover de Deus? Então, uma característica de um líder bem sucedido é organização. Aprenda se organizar. Terceiro, esse aí eu gosto. terceira característica de um líder de sucesso. Gostar de trabalhar muito. Às vezes, eu vejo pastores chegando no meu escritório, e falo, pastor, eu também quero ter uma igreja grande, aleluia. Aí eu falo assim, oh, que legal, senta aqui. Outro dia, chegou um aventureiro desse no meu escritório, já começou bem, falou assim, pastor, qual é a chave mágica do crescimento? Aí eu conversei uma hora com ele, mas a primeira coisa que eu falei para ele, falei, meu irmão, senta aqui. Nas últimas duas semanas, e eu não quero fazer disso um padrão, mas acontece desde enquanto, nas últimas duas semanas, acabou de acontecer, querido pastor, não teve um dia, claro, eu não tenho filhos, cada um na sua realidade, não teve um dia que eu trabalhei menos que 16 horas. Eu quero estabelecer isso como padrão? Não, em nome de Jesus, preciso ter folga, quero férias, mas, uma característica de um líder bem sucedido, ele gosta de trabalhar. Às vezes, eu chego, pastor, na minha sala, que quer trabalhar três dias na semana, fazendo alguns gabinetes, e quer que a igreja cresça, mas, meu irmão, assim não vai mesmo. um líder de sucesso, ele tem que gostar de trabalhar. Eu gosto de folga, aleluia, glória a Deus. Deus nos deu uma casinha lá em Nova Friburgo, na Serra do Rio de Janeiro, lindo, maravilhoso. Mas, queridos, eu vou, eu falei, ah, eu preciso descansar, eu vou tirar dois dias. Chego no final do segundo dia, eu já começo a ficar nervoso, quero fazer uma coisa. Aí lá, é mato, eu pego uma serrote, corto algum galho, pelo menos eu fiz alguma coisa. Líder de sucesso gosta de trabalhar. Você gosta de trabalhar? Sabe, aqui, cara, tem que visitar, mas, poxa, jogão aí na televisão, depois eu vou. Sua célula não multiplica, seu setor não multiplica, nada acontece. Tem pastor que, sabe, eu aprendi uma coisa com as igrejas antigas na Europa. Tem igreja na minha cidade que tem mil duzentos anos. E a madeira que está lá, por ser tão boa, é de, não sei se ainda é a primeira, né? Mas é de muitos anos. E nas cadeiras, já fixas, tem até o nome da família escrito ali. E quando você senta naquela cadeira, é meio desconfortável, sabe por quê? Até a madeira já pegou o formato do traseiro daquela família, o código genético e vai passando adiante. Mas tem pastor que quer assim, ai, venham a mim todos vós que estáis cansados. Queridos, você quer ver se a sua igreja crescer? Você vai ter que trabalhar é muito, muito. Sabe aquele ideal de brasileiro? Não. Esse ano, para quem gosta de trabalhar, está sendo terrível, meu Deus. Carnaval foi tarde. Depois do Carnaval, emenda direto na Copa. Depois da Copa vêm as eleições. Tem gente que fala assim, oba, esse ano vai ser demais. Eu já estou assim, meu Deus. Quando, eu não sei se aqui no Rio Grande do Sul, mas lá os vigilantes do banco entraram em greve. Aqui também? Então, no Rio de Janeiro, você não consegue ir mais no banco. Eu fico chateado. Porque atrapalha a gente trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Pergunta a pessoa que está ao seu lado. Você gosta de trabalhar? O reino de Deus é tomado pelo esforço. Deixa eu liberar uma outra frase para você que eu aprendi do meu amigo pastor Sandro de Fortaleza, da Igreja da Paz em Fortaleza hoje. Muitos anos atrás, nove anos atrás, a gente estava em um retiro, juntos, deitado numa beliche, eu em cima e embaixo, olhando assim para ele. A gente estava falando, meu Deus, é muito trabalho. MDA dá muito trabalho, mas também dá muito resultado. Eu estava conversando com ele e ele olhou assim para mim e liberou uma frase que mudou a minha vida. Ele falou o seguinte, Ralf, faça o que todo mundo faz e você vai ter o que todo mundo tem. Faça o que poucos estão dispostos a fazer e você vai ter o que poucos têm. queridos, às vezes, indo de uma cidade para a outra, supervisionando a igreja, na autoestrada, duas horas da manhã, os dois vidros já embaixo para entrar frio, cantando alto para não dormir, eu falo para mim mesmo assim, Ralf, faça o que todo mundo faz e você terá o que todo mundo tem. mas eu decidi uma coisa no meu coração, eu quero ter o que poucos têm. Pastor, como que vocês fizeram isso? Em sete anos fomos de 40 pessoas na semana passada nos nossos relatórios, não são números evangelásticos e tudo isso é para a glória de Jesus, mas na semana passada 947 pessoas dentro da nossa igreja. Glória a Deus por isso. De 40 arrebentados porque o pastor antes tinha caído em pecado muito, muito, muito grave e quando nós chegamos lá uma igreja desconfiada não queria ver pastor nem pintado de ouro e pela graça de Jesus nós hoje estamos com 102 células não é por causa de nós, é apesar de nós, pode ter toda a certeza mas pode ter certeza também que isso é só o começo em nome de Jesus. Queridos, você quer ter sucesso no MDA ou em qualquer coisa da sua vida? Você tem que gostar de trabalhar. Há uma ideia equivocada nesse país que ah, o empresário para ele é mole ele levanta ele só vai no trabalho de tarde dá uma passada lá mas quem trabalha para ele são os outros queridos quem levanta uma empresa do zero é porque já desistiu de ter férias remuneradas de ter o seu horário de trabalho definido quem quer construir algo e no nosso caso é a coisa mais nobre sobre a face da terra que é estabelecer o reino de Deus nós temos que trabalhar muito você quer ter uma igreja que talvez a sua cidade não viu ainda você vai ter que fazer o que os outros não estão dispostos a fazer tem que orar tem que levantar às cinco da manhã tem que orar tem que buscar é, mas o nível médio de pastor aqui não faz é por isso que todo mundo tem o que todo mundo tem você quer ter uma coisa diferente o preço é diferente um pastor um líder de sucesso uma das características gosta de trabalhar muito muito esse mesmo pastor Sandro ele foi na nossa igreja um dia ministrar o voo dele atrasou e foi ele foi lá no aeroporto e recebeu ele falou pastor Sandro poxa tanta tanta demora ali para a saída do aeroporto e que transtorno ele falou não Raul foi muito bom porque eu perguntei quanto iria demorar mas duas horas iria demorar eu peguei um táxi e fui visitar um membro da nossa igreja que mora perto do aeroporto enquanto a gente fica lá pega o ipad fica jogando umas coisinhas a palavra cruzada o homem pô tempo parado eu não eu gosto de trabalhar eu vou visitar alguém vou aproveitar esse tempo isso faz uma diferença meu irmão ter vontade de trabalhar muito amém? quarto um líder de sucesso ele resolve problemas quantos aqui gostam de problemas? diga uhul opa que bom vou ver com os seus pastores quanto é a carta de transferência de vocês lá o passo de vocês porque eu confesso que eu não eu não gosto muito de problemas mas queridos uma característica de um líder de sucesso que ele sabe resolver problemas as vezes as vezes não muitas vezes eu ouço de pastores que estão transicionando para a visão do MDA pastor mas desde que eu entrei no MDA sabe é muito problema dentro da igreja quantos já ouviram uma coisa dessa? quantos já falaram uma coisa dessa? é porque estava tudo aqui os problemas da sua igreja estavam tudo aqui debaixo do tapete o MDA traz para fora estavam lá esses problemas o tempo todo ninguém sabia das coisas queridos deixa eu te falar uma coisa eu aprendi uma coisa muito simples na primeira na primeira conferência que o pastor Odilon foi lá em Magé em uma das nossas igrejas tão simples daqui um pouco nós vamos falar dela ele estava falando sobre liderança ele pegou uma cadeira colocou a cadeira fora do lugar assim no meio do caminho ele falou o seguinte um líder faz o que tem que ser feito então ele demonstrou várias pessoas essa cadeira está incomodando alguém tem que poxa tem que tirar essa cadeira do lugar está atrapalhando um líder faz o que tem que ser feito ele pegou a cadeira e colocou de volta na fileira ele resolveu um problema queridos multiplicar uma célula é um desafio sabia? não chega em cima dos seus líderes em nome de gente tem que multiplicar rapaz você não é capaz de nada é um grande desafio é algo que envolve o Espírito Santo sobrenatural tem gente que está dando um sangue para multiplicar a sua célula honra os seus líderes mas uma vez que ele multiplicou uma célula o grupo familiar ele resolveu um problema ele resolveu ele conseguiu vencer um desafio deixa eu lhe falar uma coisa hoje debaixo dos meus cuidados diretos tem 194 células das igrejas que nós fundamos e ainda pastoreamos mas é porque nós deixamos 36 células também na época já no no Rio de Janeiro com o apóstolo então mas toda essa história começou com uma célula uma célula num bairro chamado Rocha Miranda e nós chegamos lá tinha um membro da igreja que era um anfitrião a esposa dele era de uma outra denominação e nós começamos um grupo familiar ali e foi o maior desafio meu Deus aquela irmã que era esposa ela ela trazia pessoas da igreja dela então a gente querendo compartilhar a palavra ela falava assim é mas o bispo lá falou outra coisa aí as outras irmãs já falavam assim tá ligado tá ligado é esse mesmo e a gente meu Deus como que se faz isso e o maior desafio era um problema toda quarta eu já estava assim meu Deus tem misericórdia de mim ia lá para para aquele grupo familiar para fazer eu deixo de lhe falar uma coisa na época que a gente estava em Rocha Miranda ninguém queria saber o que a gente tinha que falar tinha tem tem peraí tinha para dizer obrigado é que minha esposa não está aqui normalmente ela fica na primeira fileira e fica assim mas está substituindo minha esposa oh Jesus mas quando a gente tinha aquela célula ali ninguém queria saber o que a gente tinha a dizer mas hoje porque por incrível que pareça sabe como um líder cresce conforme ele vai resolvendo problemas você vai crescendo conforme você vai resolvendo problemas o seu grupo multiplica uma vez multiplica duas vezes hoje eu estou com essas células meu Deus a minha agenda tem gente entrando em contato toda hora oh pastor Ralf por favor vem aqui ministrar coisa assim sabe por que uma característica de um líder de sucesso ele resolve problemas existe uma 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 mentalidade meu Deus do céu que eu aprendi com as vacas na Suíça e ela existe em português essa expressão a gente acha que a grama do outro lado da cerca sempre está mais verde mas isso é verdade esse porque a gente aqui no Rio Grande do Sul vocês tem muitas vacas mas aí tem muita terra então não tem essa dificuldade mas na Suíça tem aqueles arames farpados hoje em dia energizados e você vai ver vacas assim que passam por aquela aquela cerca assim e fica comendo a grama do lado de fora apesar que o cercado é a mesma grama mas essa expressão vem dali tem pastor que sempre olha para o outro e diz ah se é mole até pastor pastor Domingos oferecer EDD de grama ah se é mole assim sabe se eu tivesse uma igreja como ele tem também faria imagina o desafio financeiro que ele enfrenta meu Deus mas tem gente eu não tenho dúvida que alguém aqui falou assim ah é mole queridos um bom líder ele resolve problemas um bom líder ele vence obstáculos é interessante isso eu nunca ouvi um pastor falar assim na minha cidade é fácil ganhar gente para Jesus quando eu fui para Cabo Frio eles me contaram tantas coisas terríveis que eu já cheguei em Cabo Frio assim aqui é cemitério de pastores falei meu Deus vou morrer aqui cruz credo aliás eu já ouvi um pastor falando que é fácil ganhar pessoas para Jesus na sua cidade foi o pastor Geraldo de Santarém lá é muito fácil ganhar pessoas para Jesus quantos já foram aqui em Santarém quantos sabem que é um calor terrível então o pastor Geraldo fala o seguinte você chega para uma pessoa e fala o seguinte rapaz o inferno é mais quente do que aqui eu quero mas o que eu ouço de histórias que tudo bem pastor Ralf você está em Cabo Frio Cabo Frio tudo é mole mas aqui é diferente aqui é tudo olha a nossa mentalidade e a cultura aqui e meu Deus meu Deus fala para a pessoa que está do seu lado a grama do outro lado da cerca é a mesma grama do seu pasto meu irmão se você tem qualquer pastor qualquer pastor Marcelo está aqui de Paranaguá meu Deus o homem foi lá começou com poucas pessoas hoje já passou de cem células ah mas o Paranaguá é mole ali é mais tranquilo querido já pode ter certeza um líder de alto nível porque um bom líder ele resolve problemas viu pastor Tessio estava me contando como começou a história dele aqui e hoje tem isso aqui um homem de um quilate com certeza não precisa nem procurar mais um grande líder porque essa é uma característica de um líder de sucesso ele resolve resolve problemas ele enfrenta desafios e vence quantos estão cheios de desafios lá na sua igreja fala para a pessoa que levantou a mão perto de você você já é um líder de sucesso está ali a sua maior chance de se tornar um líder de sucesso quinta pastor pastor Domingos falou para mim que eu tenho até meio dia e meia e eu vou me esforçar para terminar nesse horário quando criança engoli um relógio suíço e está funcionando até hoje viu quinta característica de um líder de sucesso querer crescer sempre se eu vejo uma característica nesses homens é uma é uma vontade de avançar meu irmão sabe uma das personagens que eu mais gosto na Bíblia é Caleb só em falar esse nome eu já fico animado imagina a cena doze homens voltaram depois de quarenta dias e o povo já estava assim e aí como que foi como que foi aí dez começaram a dar esse relatório maldito e o povo já começou a pegar em pedras e a paz Moisés nos trouxe aqui para a gente morrer nós e nossa família morrer no deserto e a Bíblia diz que Caleb se levantou e fez calar o povo diante de Moisés não tinha microfone tinha dois milhões de pessoas pelo menos porque eram seiscentos mil homens imagina sabe que 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 Caleb falou ele usou uma expressão registrada na Bíblia ele falou eia imagina o eia que calou dois milhões de pessoas de murmurar de querer apedrejar Moisés e ele falou eia e todo mundo mas o próprio Deus dá testemunho de Caleb ele depois começa a falar e pai falei olha ninguém dessa geração vai herdar a terra que eu prometi sobre juramento a dar aos filhos de Israel exceto Caleb porque nele houve outro espírito faz para a pessoa estar mas está ruim dá brabo eu sei que está ruim dá brabo está péssimo mas maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo aleluia um líder diz o César ele tem uma vontade de crescer de conquistar Caleb falou assim ei gente esses inimigos serão igual pão na nossa boca a proteção dos nossos inimigos já se foi mas o Senhor está conosco meu Deus meu Deus isso é uma das características de pastores que tem dado certo essa fibra essa fé inabalável antes do autor de Hebreus falar sobre a fé o último versículo do capítulo 10 diz o seguinte mas nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos nós somos da fé nós continuamos crendo e nós seremos salvos aí começa porque a fé o espírito para frente sempre sabe depois um dia eu estava lendo tão impressionado com Caleb falei rapaz Deus sobre juramento falou Caleb vai herdar a terra então falei rapaz vou ter que achar isso na Bíblia em Josué capítulo 14 vem esse Caleb agora 45 anos depois ele foi espiar a terra quando tinha 40 agora esse acontecimento de Josué capítulo 14 45 anos depois quem aqui é bom em matemática 40 mais 45 ele estava com quantos anos 85 sabe o que esse homem falou eu ainda tenho a mesma força tanto para entrar como sair eu quero te falar uma coisa esse espírito ele faz a diferença ele faz a diferença eu não estou falando que você tem que ser um daqueles companheiros do William Wallace no coração valente não você pode ser um pastor Odilon que aparece e desaparece sabe como ele faz isso? ele não é ninja é descobrir como ele faz ele fica de frente fica de lado fica de frente fica de lado um homem desse tamanzinho mais um Caleb no reino de Deus aleluia eia subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela quem anda com o pastor Odilon sabe quantos desafios ele já enfrentou na igreja na igreja batista xalom que hoje é uma benção sempre foi uma benção ai meu Deus mas esse espírito pra frente acreditando esse outro espírito que houve em Caleb meu Deus ele faz uma baita de uma diferença e o sexto e o último o ponto que eu mais gosto uma característica de um líder de sucesso é ser ingênuo o suficiente para acreditar que podemos mudar o mundo as pessoas as pessoas chegavam pra mim e falavam assim Ralf você é muito ingênuo e eu falei meu Deus mas eu não quero ser mas depois eu fui aos pés de Jesus e ele falou Ralf não tem problema eu quero que você seja assim e depois eu descobri que uma das características de um líder de sucesso é ser ingênuo ao ponto de acreditar que nós podemos mudar o mundo com Jesus obviamente nós vamos mudar o mundo nós vamos mudar o mundo nós vamos trazer a grande colheita pra casa do Senhor mas tá pastor casamento homossexual a desmoralização completa a moral não só aqui em todo lugar tá ruindo a minha mãe 83 anos uma suíça daquela ela falou assim Ralf eu não sei mais sabe o que acontecendo na Suíça os jovens estão marcando pela internet numa praça e ontem é o seguinte beber até cair até entrar em coma então eles vão lá com um monte de cachaça cerveja e papapá e bebe e ela perguntou assim aonde tudo isso vai parar eu falei mãe é verdade é terrível mas essa é a grande chance da igreja essa é a grande chance da igreja o buraco dentro da alma das pessoas só tá aumentando ninguém tem a resposta sexo não é resposta drogas não é resposta sucesso não é a resposta luxo não é resposta o único que tem a resposta é a igreja do Senhor Jesus eu não sei você mas quando eu era criança eu tinha um brinquedo da seguinte forma era uma casa de madeira na época hoje é tudo de plástico mas naquela época era de madeira e tinha num telhado seis aberturas e uma era uma estrela outra era um um círculo outra era um quadrado e a brincadeira da criança é pra ativar a cabeça da criança ela você tem que pegar essas coisas e enfiar lá o quadrado não entra naquele da estrela e do quadrado e do triângulo quantos já viram uma brincadeira dessa? meu irmão dali eu tirei uma lição a única coisa que vai preencher esse buraco na alma das pessoas se chama Jesus Cristo de Nazaré tem gente querendo empurrar cada coisa lá dentro tem que caber tem que preencher mas nada satisfaz eu fico impressionado meu Deus outro dia eu levei uns gringos lá pra Copacabana eu li algumas informações sobre Copacabana a terceira maior aglomeração em Copacabana foi quando os Rolling Stones foram fazer um show lá mais que um milhão de pessoas mas depois eu fiquei pensando vocês muitos de vocês e eu também nós vivemos essa época que os Rolling Stones estavam no alto hoje já são velhinhos cara tudo chupado assim parece até uma não deixa pra lá o que parece mas o cara está lá em cima do púlpito até hoje um dos maiores sucessos desse grupo ele canta pra todo mundo ouvir eu não consigo ter satisfação I can't get no satisfaction uma das maiores canções do rock que o planeta já viu ele fala pra todo mundo tantas mulheres tantas drogas eu já fiz de tudo mas eu não consigo ter satisfação nós temos o que vai satisfazer as pessoas e é somente Jesus Cristo outro dia o bom que ele falou pra mim a gente estava almoçando por isso Deus tem humor eu estava sentado na mesa com ele assim está com fome não? não ele falou assim as pessoas sempre chegam pra mim a minha terra é muito seca é muito seca ele falou assim rapaz quando a terra está seca basta uma faísca pra colocar tudo em fogo nós temos que ser ingênuos o suficiente pra acreditar que nós vamos mudar o mundo queridos deixa eu te falar nós temos uma igreja em Magé você provavelmente nunca ouviu falar de Magé por que? Magé é o quarto município mais pobre do estado do Rio de Janeiro em Magé fica no fundo da baía de Guanabara se você vai na praia que não é uma praia pra tomar banho nunca foi né? Mangue naquelas praias você vai ver a mesma cena que você vê em Salvador todos os orixás em uma altura duas vezes do meu tamanho todos eles estão no fundo da baía de Guanabara a maior concentração de centro espírita do Rio de Janeiro é em Magé porque tem muitas cachoeiras essas coisas todas acontece uma procissão de pais de santos que eles enterram fazem um ritual custeado e aprovado pela prefeitura que só acontece em um lugar fora do continente africano é em Magé Cris eu quero te falar uma coisa mas meu Jesus é maior do que tudo isso as pessoas chegaram pra mim e falaram pastor aí arregalam os olhos aqui é bravo aqui é ruim o pai de santo já avisou vai fechar e coisa assim mas tem que ser ingênuo o suficiente pra acreditar que nós vamos mudar o mundo naquela cidade num povinho o povinho sabe o que é povinho? quando nós chegamos lá e o apóstolo ele fez uma reunião de pastores olha só a história ele fez uma reunião de pastores e perguntou assim gente uma igreja nossa em Magé tá pedindo socorro alguém quer ir tinha vinte e tantos pastores todo mundo eu já tava assim eu disse olha eu vou dar uma chance pra todo mundo mas se ninguém se manifestar eu vou lá e nós fomos para o primeiro culto chegamos lá o apóstolo começou o louvor tinha vinte pessoas lá trinta pessoas no máximo começou o louvor aquela música a esperança para o ferido e acabou ali já todo mundo já tava deitado no chão eu olhei pro apóstolo ele olhou pra mim e falei deu um topo assim no ombro é hoje estamos com noventa e duas células naquela cidade e é só o começo em nome de Jesus hoje vamos ganhar Magé pra Jesus mas o líder glórias a ti Jesus mas o líder de sucesso tem que ser ingênuo o suficiente pra acreditar que pode mudar o mundo o Brasil será o celeiro do mundo e quando essa eu como estrangeiro falo acho que essa profecia é por onde eu ando e quando saiu essa profecia da boca de Deus ele não tava falando de soja nem de grãos nem de nada disso ele tava falando de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus eu tô nos ouvidos do Senhor faz mais que dez anos Senhor o que que eu tô fazendo aqui no Brasil meu Deus o meu país tem dois por cento de evangelho o que que eu tô fazendo aqui Senhor me libera só na rua onde fica a nossa igreja tem quatro igrejas na mesma rua Senhor estamos pisando um no carro do outro me deixa aí Senhor no ano passado em Cachoeirinha chegou o Bira pra mim não conhecia ele tirou o relógio do braço dele e falou olhou nos meus olhos e falou o seguinte ele também não me conhece falou o seguinte Ralf pastor Ralf eu não sei porque eu tô te falando mas eu sinto de Deus te dar esse relógio e falar o seguinte chegou a sua hora falei ursh manaias esse relógio tá na minha mesa até hoje bateria já acabou mas tá lá sabe por que chegou a hora cheguei pra minha esposa e eu não sou muito de me entregar essas coisas eu sou bem suíço mesmo bem quadrado igual a minha minha camisa aqui bem quadradinho mas eu senti confirmação nas palavras dele sabe quando o espírito se agita dentro de você cheguei pra minha esposa cheguei pra minha liderança e todos pastor Francisco pastora Rebeca que é irmã do pastor Eibe nós fomos almoçar na casa dela em setembro em outubro do ano passado ela falou assim Ralf eu confirmo chegou a hora o Bira foi usado na minha vida estamos nos preparando para ir pra suíço daqui um ano em maio meu irmão faz isso não pastor não ela nos abandona pastor ligando pra minha mãe mãe Deus falou comigo ela é crente desde sempre falei Ralf tem certeza olha aqui não é o Brasil não tá filho falei mãe eu entendo a sua preocupação a senhora me ama tanto mas deixa eu lhe falar uma coisa não quero ensinar a senhora o que faz a pessoa entregar a vida pra Jesus não é cultura é obra sobrenatural do Espírito Santo e o mesmo Espírito Santo que age aqui no Brasil vai agir na Suíça comigo ah filho então se Deus falou contigo eu tô junto com você com 83 anos tá junto comigo ela fala uma coisa Ralf a cabeça ainda é de jovem mas o corpo não obedece mais ela falou que outro dia tava fazendo uma coisa colocou um leite pra ferver quando ela tava fazendo e o leite tá fervendo e a mente falou assim corre e ela virou e mas ela falou comigo Ralf se Deus falou contigo eu tô contigo também aleluia vamos evangelizar mãe vamos glórias a Jesus mas queridos eu tô cheio de fé que eu já recebi de palavras negativas mas eu tô cheio de fé porque eu quero ser ingênuo o suficiente pra acreditar que nós vamos mudar o mundo você vai na Europa você sente meu Deus que coisa mais pesada no mundo espiritual você entrando na Europa mas queridos quando Jesus fala vai eu tô indo aleluia Jesus pegou um monte de gente como nós já estabelecido cheio de conhecimento ele pegou uma criança e falou o seguinte gente se vocês não se tornam com uma dessas crianças vocês não entrarão no reino de Deus eu quero ser nas mãos de Jesus uma criança Jesus falou é pra ir eu já tô indo minha esposa aos 40 quase 47 anos aprendendo alemão ich spreche Deutsch mein Mann ist Ralf 47 anos quase mas Deus vai nos usar lá porque uma característica de um líder de sucesso ser ingênuo ao ponto de acreditar que nós vamos mudar o mundo em nome de Jesus vocês vão ouvir falar de mim talvez num ritmo um pouco mais lento do que aqui no Brasil mas nós vamos ter igrejas de milhares de milhares de pessoas suíços quadrados mas cheios do Espírito Santo de Deus eu tô acreditando às vezes me dava muita vontade chegar pra alguns pastores e falar meu irmão seja seja um pouco mais simples desliga essa mente um pouco suas experiências mas não vai dar certo e tá brabo tá ruim pastor já tô aqui há 30 anos nunca mudou nada seja um pouco mais ingênuo acreditar que nós vamos mudar o mundo gente Deus mudou o mundo através de de 12 depois de 70 120 500 Deus vai mudar já está mudando Rio Grande do Sul através dessa turma que tá aqui fala pra pessoa que tá ao seu lado nós vamos mudar o mundo vamos orar Senhor Jesus nós estamos na tua presença todos nós queremos ter sucesso naquilo que estamos fazendo todos nós viemos aqui só o Senhor conhece os corações mas o fato é que todos nós já estamos aqui e cada um aqui veio buscar algo nós queremos ter sucesso eu quero crer que ninguém está aqui pra buscar o seu sucesso seu reconhecimento a sua fama todos nós estamos aqui para construir o reino de Deus para dizer ao Senhor que o Senhor apareça e que eu desapareça é por causa de Ti Jesus tudo é para Ti as multidões são para Ti tudo é do Senhor Senhor nós queremos ter sucesso nós queremos multiplicar células nós queremos ganhar pessoas para Ti Jesus e cuidar bem delas eu creio que esse é o nosso tempo é bem verdade o que o Fernandinho canta naquela música nós somos o fruto de sementes plantadas muito tempo atrás nós estamos trazendo a colheita e essa colheita está vindo com propósito o Senhor está cumprindo a Tua Palavra o Senhor está fazendo do Brasil o celeiro do mundo não para que a gente possa ter uma boa vida viver o sonho americano com 40 anos de atraso e daqui a 40 anos estar no estado que os Estados Unidos estão chegando meu Deus do mercado evangélico aliás Deus eu acho que já estamos em passo acelerados isso já está acontecendo o Senhor tem derramado isso sobre o Brasil porque o Senhor falou e está fazendo o Brasil será o celeiro do mundo Senhor nos ajuda a hora é essa a responsabilidade é nossa vamos ter que trabalhar muito sim Senhor eu quero a cada dia Senhor falar o que o apóstolo Paulo falou de boa vontade eu me gasto eu me deixarei gastar eis aqui a minha vida Senhor nós vamos ter que travar esse boi pegar esse boi pelo chifre e travar ele no chão nós temos que aprender a nos organizar o Senhor tem derramado tanto sobre o Brasil e tem se perdido tanto tem sumido por dentro dos nossos dedos pessoas que não são consolidadas entrega a sua vida não se sabe nem o endereço nem o telefone nos ajuda nos ajuda a nos organizar meu Deus faz a igreja do Brasil cada dia mais humilde de querer aprender como nós somos constrangidos na presença de um pastor Adilon um homem que tem mil células na sua igreja e está aí entre nós pastor Domingos meu Deus tantos outros pastores aqui humilde um para com o outro querendo aprender sempre entender que a multiforme sabedoria do Senhor se manifesta através da igreja não de um homem de algum poderoso mas é através da igreja nós podemos aprender tanto com a Pib de Marília mas eles também podem aprender muito com os outros nós somos uma grande família Senhor querer e saber aprender sempre nos dá esse espírito de Caleb e de Josué os únicos dois daquela geração que herdaram a terra prometida nós queremos herdar a terra prometida ela já foi prometida para nós ela é nossa por herança por direito mas o reino de Deus é tomado pelo esforço pelo espírito porque houve outro espírito em Caleb se a gente faz o que todo mundo faz nós vamos ter o que todo mundo tem mas eu quero a terra prometida derrama esse espírito sobre nós que com 85 ainda dizem eu tenho ainda tenho a mesma força e ao mesmo tempo Senhor nos faz igual crianças na tua presença crianças que acreditam no Senhor cegamente se o Senhor falou está falado Senhor se o Senhor diz que chegou a hora Senhor então nos dá a força de largar tudo largar tudo Senhor quantas vezes eu já condenei aquele jovem rico no meu coração como que pode jogou uma oportunidade meu Deus fora quantas vezes eu já desejei te ver Senhor te estar junto contigo em pessoa e esse homem teve essa oportunidade meu Deus o Senhor falou pra ele olhou pra ele o amor e falou vem segue-me vem de todos seus bens dá pros pobres depois vem e segue-me e ele não quis mas Senhor estou desconfiado que nós estamos diante de oportunidades bem parecidas e quando o Senhor fala vem meu filho eu quero ir ah mas como vai ser a escola dos meus filhos como que vai ser eu construí o meu patrimônio o meu nome está tudo aqui eu não posso o Senhor me perdoa mas não dá mais se fosse 20 anos atrás quando eu era jovem tudo bem mas está difícil agora Senhor nos faz ingênuos na tua presença nos faz como crianças na tua presença há músicas tão lindas que nós cantamos a respeito mas precisamos voltar a ser criança deixar de lado um pouco que nós aprendemos em seminários o nosso conhecimento Nicodemos era tão sincero mas ele falou como que pode ser isso como que pode voltar o ventre da minha da mãe e nascer de novo a experiência o conhecimento o conhecimento estava atrapalhando Nicodemos ele não estava captando mais as coisas espirituais se é se é pra nascer de novo vou nascer de novo se é se é pra deixar tudo pra trás Senhor eu vou pra onde o Senhor me enviar eu já fui jovem agora sou velho mas nunca vi um justo desamparado nem os seus filhos mendigar o pão eu acredito em ti Jesus eu quero te servir coloca a mão sobre teu coração e fale com seu mestre com seu dono com seu salvador com aquele que pagou um alto preço para comprar a sua vida você é dele creio que cada um aqui foi tocado em algum ponto desse que foi falado quem sabe você precisa ser mais humilde aprender quem sabe você precisa se organizar você sabe que você está perdendo pessoas porque você não é organizado sua igreja poderia estar num outro patamar mas por causa da sua desorganização o mover de Deus está se perdendo por dentro dos seus dedos quem sabe você precisa gostar mais de trabalhar quem sabe a sua cadeira já está tão confortável já pegou o seu formato está difícil de levantar dela talvez você precisa enxergar os problemas diferentes são as suas grandes oportunidades de crescer como líder quem sabe você precisa ser mais ousado você tem que ser mais Caleb na vida se levantar no meio da murmuração e falar eia quem sabe você precisa sentar nesses dias aos pés de Jesus e voltar a ser criança na presença dele abraçar Jesus declarar o seu amor por ele acreditar nele nas grandes e nas pequenas coisas fale com o Espírito Santo eu sei que ele está tocando alguns aqui ele espera sua correspondência eu não pude ir para o hotel ontem simplesmente ligar a televisão e dormir eu fui buscar a Deus porque fui tão profundamente tocado pela mensagem de ontem eu já vivo muita coisa do que foi falado aqui ontem mas eu quero mais eu quero o avivamento deixe o Espírito Santo te tocar dezenas centenas milhares de pessoas serão abençoadas atingidas através da sua vida uma decisão que você toma agora aleluia glórias a Jesus que Deus nos abençoe em nome de Jesus fala para a pessoa que está ao seu lado nós vamos mudar o mundo mas desse jeito não vai dar não como que você fala uma frase dessa desse jeito vamos mudar o mundo agora mistura duas coisas um sorriso e um espírito de Caleb você fala assim nós vamos mudar o mundo aleluia a o o o o o o Obrigado.